De Mineiros para o mundo, essa é a equipe Carro Online. Hoje nós vamos viajar longe. 100 quilômetros só, galera. Estamos saindo de Mineiros agora, a gente vai cobrir o evento de carro antigo lá de Jataí. Então acompanha a gente, já deixa o like, se inscreve. Bora! Fala, galera. Chegamos aqui no evento em Jataí. Olha que eu estou aqui embaixo com um fuscão com o cara pendeurado, hein? E pelo jeito, galera, o trem é grande. Tem muito carro. E inclusive, acabei de ter uma experiência muito legal ali. Passaram umas quatro crianças do meu lado e elas estavam comentando assim... Nossa, nunca imaginei que seria tão legal vindo um negócio de carro. Ou seja, galera, compartilhe a cultura automotiva. É para toda a família, tá certo? Vou dar um giro aqui no evento. Já vou começar aqui. Olha aqui, estou com uma pala muito parecida com o que o meu era. Prata. Olha aqui. E de relance, um bem parecido com o que o meu vai ficar ali no fundo. Eu vou chegar perto dele agora. Vocês aqui, Puminha, Opala 87, Opala 89, Cadete 1993, Ambulância, Caça Fantasmas, 89, Caminhãozão aqui. Agora, esse é o palão vermelho aqui. Chega a chorar, hein? Tá, moleque? Tal do vermelho chama atenção mesmo, não tem jeito não. Ó! Vamos ver aqui, Toyota Bandeirante. D20. D20. Caravan. 89, golzinho quadrado, 88. Nossa, só esse golzinho vendo. Meu Deus, tá muito inteiro. Olha a rodinha na altura. Meu Deus, 50, galera, ó. Tá pronto, entrega pra você. Peraí, deixa eu chamar a galera ali. Tá aqui a Marcelinha comigo. Ela tá dando uns cliques para o Insta, pra mostrar pra vocês aí que é a compagem no Insta. Arroba canal.carronline. Ô, beleza? Arroba canal.carronline. Pega a gente lá que você fica sabendo as coisas mais em tempo real. Vamos voltar a falar de carro. Vectra Corcel, que eu não sou tão fã. Olha que lindo, amor. Ó o Gurgel. Liga aí, Gil. Tá inteiro esse aqui, hein? Minha sogra que tá dançando aqui, ó. Vendedora da Vox. Vamos pra dela lá, gente. Triozinho de 250. Chevette Opala Caravan, que é luxo. Jogar pra cima, cai na cabeça. Dodge Charger, os mais modernos. Rapaz, eu vi um trem ali gracioso, hein? Vamos lá ver de perto? Aqui tem um F100. Azul, bebê. Caraca. Se eu ser sincero, eu não sei nem que caraca que ele é ali, ó. Brancão. Mas aqui, ó. É um Sigma. Caraca. Tamo aí no Caracol. Pelo jeito. É um V8. Parece motor de... Vixi, deu partida no amonto ali. Parece motor de Camaro. Você aguenta? 550 mil? Não. Ele pega um buraco, ele troca uma roca, uma pincinha, um segundo. Estou à venda, galera. Deixa o QR Code aí pra vocês. Pontinha aqui. 6.6, deve ser V8. Não tô conseguindo ver. É V8. Nossa, muito carro raro aqui, cara. Muito legal. E o V8 tá comendo ali. Você que carro tá ligado, não. Freveu, freveu, freveu. Tá faltando a borrada. Esse 10zinho é com V8. Olha, cadê o carro lá? Olha aí, o carro lá? Olha aí, o carro lá? Turbinha trocada, stage 2. Tá o parque. E aí, mano? Não, não. Oiê. Aí, galera. Mineirão na área já. Dando rolê. Falei, Léo. Qual que é o carro mais doido que tem aí? Tirando o do 6. Onde você fala um carro muito doido. Fala um carro que te chamou a atenção. Não faz assim, não. Esse. Agora você me chamou, hein, velho? Enquanto você pensa, eu vou mostrar esse empala aqui, ó. Vem cá. Eu diria que aquela picaco tá ali, ó. Azul, bebê, ali. Acabou de filmar ela. Olha o rabetão. Olha aqui. Olha o tamanho desse carro, galera. É lata pra mais de quilômetros. Por enquanto, os mais lindos do evento pra mim. Tá louco. Voltando à programação, que essa Chevrolet é linda aqui também, olha. Gente do céu. Que azul diferente. Que trem bonito. O cara aqui do sócio do meu tio, ele usou a mecânica do Mustang 95. É basicamente o mesmo do Maverick, só que é injetado esse motor. E usou a FuelTech. Esse carro eu já vi ele em outro encontro, já. Esse carro veio, né. Ele já foi na MNESA, mas ele era baixo, usava outras rodas. Aqui o pó afundava tão limpo. Eu vi ele no FANICOTA aqui, já tá aí lá no... Como é que é o nome, né. O motor original. Isso. Ele tirou 200, tem que receber na roda. O motor original, só a cerca de injeção. Muito lindo, ó. O farolzinho custo. Vocês sabem que eu sou apaixonado em vermelho, né, galera. Então tá aqui a bomba. Vou correr o meu oito, ó, galera. Só que não. Picapos, picapos. Alô, Jumarzinho do Goiás. É o próprio. Estamos aqui. Olha ele aí, ó. Queixo morre. Oi, Lins. Oi, tudo bem? Oi. Fala, galera. Estamos aqui no encontro. Olha quem nós encontramos aqui, ó. Dá um alô aí, queixinho. Sim. Já achou suas voltinhas aí, já? Não, não tem nada. Metido, hein? Isso aqui é uma F100 Custom. Foi feita do zero por ele. Olha esse farolzinho que diferente. sequência de F1000. Nossa, meu pai é do S aqui. Aqui não tem jeito. Meu Deus, olha isso aqui, cara. Olha que trem bem efeito. Ô, Bruno, você já viu um Trameco masco? Aqui é um Trameco masco. F100. F100 com motor Mopper. F308. Tá fazendo aspiradão, corpo individual. Nossa. Baixinha. Que tremalinho. Olha o tanto. Olha aí, galera das caminhonetes. Olha o tanto. C20. Ué, essa aqui é H1500? Ué, essa aqui é gringa. Ó, como é que chamam essas carrocerias, velho? Nossa, D20. Ai, aqui toca meu coração. Silverado. Possivelmente é a seis cilindros. As clássicas, antigas. Que beleza, galera. Luz. Esse aqui o canal já filmou. Lá nem quando é Rio Verde. Nossa, esse Opala também. Eu vou te contar, hein. Olha. O SS Tigrado. Azul. E quer tirar onda não, hein. Mas vermelhão aqui fez falta hoje, ó. Fez falta, hein. Lúcia, chama a atenção. Tante carro bege. Olá, amor. Me dá uma... Lambareta. Lambaria eu tenho que pescar. Agora se for a lambreta. Não é a beijinha. Ela que é a lambareta. Marcela que é a lambareta. Ela que é a lambareta. Ela que é a lambareta. De presente. Nossa, nem começou os carros ainda. Olha o povo do mineiro aqui. Jairzão, presidente. Fala, presidente. Tranquilo? Beleza. Bom, acho que eu sinto você nos Instagram. Avião Ferrari. Prazerzão. Como você chama? Bruno. Vai ter um canal aqui no YouTube. Lá, carro online. Depois eu vou te marcar lá. Depois nós acabamos de fazer. Eu vi lá. Eu tava lá do lado dos seus carros. Parabéns. Abriu eles? Ah, não. Abriu, não é? Da merda. Depois eu vou lá. Obrigado, viu? Depois a gente vai visitar seu... É galpão, barracão? Como você chama? Garage? O cantinho do rock. Beleza, ó. Vamos filmar, hein, galera. Não adianta não, velho. O cara, galera, chama atenção também, hein? Pode misturar no meio de todo mundo aqui, que ainda é brabo, velho. Não é porque você tá do meu lado, não. Mas é o Opala. Eu acho que é o mais bonito. Tá arrumadinho. Até agora. Nossa, mas o preto não dá nem o Dejalim. Tem umas 30... Uns 30 sacos de argamassa nele, mas é bonito, ó. Tá de maçudo. Pagar. Pai, esse eu vou filmar pro senhor. Pai, cheio de abundância, que você tá do meu lado. É, todos os caras. Ó. É, alguns. Ah! Acabou o recreio. Vamos embora pra casa. Já viu o jeito que você enfoca na direção? Tem não. Tem não. Só um feriado. Hã? O sonho tá... Tá, tá difícil, galera. Acompanhar os Maverick. Eu vou ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro. Eu faço assim, agora eu vou comprar o Maverick. Agora eu juntei 60 mil, vou comprar o Maverick. Olha lá. 200, hein? Tá bonito, hein? Caraca. Alô, Dominique Toretto. Motor do Ômega? 3-0, é? É o motor do Ômega? 3-0, é. Boa. Tem obras. É de vocês, galera? É de você que eu vou lá na barraca. Ó? É de você que eu vou lá na barraca. Aqui, ó. Não, não é nosso, não. Depois inscreve lá no nosso canal lá no YouTube. Na hora. Ajuda a nós a crescer lá. Na hora. Entra no YouTube aí, procura carro online, achar login. Inscreva-se. Bomba de combustível de Mercedes. É o tanque combustível. É o tanque combustível. É o tanque combustível. Vai, tá até em dia. Você viu um A3, não é? A3? Ah, eu vi um A3. Mas que eu cheguei? Foi, mas que eu cheguei. Um corte de motorista. Nossa, esse aqui tá liso, cara. Galera, a regra é não há regras, entendeu? Olha aqui. C10zinha, pá. Filezinha. Aqui. Basculation. Possivelmente é som aqui dentro. Mas é som. Som. Fica aí. Quem quiser carregar uma areia, deve carregar uns dois metros, mais ou menos. Entrega na sua obra. Chique, hein? Bora lá. Vamos olhar agora os carros do? Do Fabiano Ferrari. Bora lá. Acabamos de conhecer o Fabiano Ferrari. Vocês viram aí. E a gente vai marcar um dia de vir visitar o barracão dele, a garagem. O barracão dele dá uma hora. Ele restaura tudo lá em Rio Verde. Ele tem o restaurador dele, o funileiro, o pintor e o cara que mexe na mecânica. É tudo feito lá. Na garagem. O cara é contratado fixo? Contratado pra isso, o funcionário dele. Aí sim, hein? Essa caminhonete ele fez do zero. O cara que faz o ano. Tem peça a minha, a gente é desenvolvida. Por essas rodas foi feito o pedido, desenhado em 3D, portanto nos Estados Unidos. Tem um alumínio diferenciado aí. Ele deixou entrar, né? Então vamos. Pode entrar. Galera, agora com vocês. Essa aqui é uma F100? F100. F100 do Fabiano Ferrari. Um detalhe, ele é fã de Harley Davidson. Ele fez uma F100 custom, vamos dizer... Inspirada. Compostou uma série Harley. A cor é Harley Davidson, você leva os bancos. Detalhe. Olha os parafusos. Olha o assoalho dessa carroceria. Onde ponte abastece? É. Quando você acha que viu de tudo, galera. É um cara desse, dá um tapa na sua cara. Que isso, pode vai. Segundo informações, que essas rodas foram feitas em impressora 3D, importadas dos Estados Unidos. Olha. Que charme, velho. Agora eu vi aqui, olha. Inspirada na Harley. Olha aí, José. Olha, unir os dois mundos. Carro e moto. Achei isso aqui muito charmoso, olha. Filmei. Olha os paráqueles também. Mano. Mano. Olha isso aqui. Cheira igual, né? Só o paine. Só o... Olha o volantinho, que charme. Caraca. Olha o detalhe aqui. Puxador é uma... Soca inglês. Um cromado, assim, fenomenal. Luzinha aqui, olha. Ledzinho. Olha o doutor falando. Cara, do céu. Vai, meu bem. Esse aqui vocês conhecem, né? Nada muito na loja. É o do casamento, né? Isso aqui a gente vê muito rodando com noivas. Interior vermelho, couro. É um Cadillac? Cadillac. Esses carros antigos eu não sou muito PHD não, galera. Eu dou um chute e acerto de vez em quando. É o Willi. Peça pra estacionar um trem desse. Tem que ter a carteira D. Carteira D, duas vagas, viu? Estacionamento, uma só não dá não. Shopping, jamais. Olha aqui o tamanho. Ih, vericórdia. Capotinha. Olha os detalhes. Tamanho desse capo, galera. Se eu abrir os braços, eu não consigo encostar no comprimento dele. Muito lindo o carro, cara. O famoso quem sabe, sabe. Chegando aqui, você pode reparar. Cas faixa, o pessoal do Tchegui. Você não vê, gente, tô lá. Verão. Deve ser uma maravilha funcionando. Ele funcionou. Que motor que a gente quer ver hoje? É o 328. Esse capo é inteiro do Mustang. Tirou do Mustang. Vamos com animais, pessoal. Que bom os filhos aí, né? Olha aí, galera. Comenta fusquinhas. Olha esse fusquinha rosa. Como é que esse rosa chama? Tá. Olha o estante da PRF. Legal, velho. Olha que bacana. Atenção você que já foi preso por um desse aqui, ó. Mando recordações. Olha o camburão da época. Olha lá, olha o tamanho do carburador ali. Eu vi, velho. Olha o motor de fusca, velho. Não sei se a gente viu. Olha o motor de fusca. Essa é a Amazonas, uma roda. Aí. Segundo os meninos ali, motor de fusca. Olha o carburador saindo pro lado. É, o motor é boxer mesmo, ó. Dos dois lados. Que bacana. Fala pra seguir o canal Carro Online aí, ó. No YouTube. Seguir o quê? Canal Carro Online. Canal Carro Online. No YouTube. No YouTube, tá? Cadê o quê? Tá perdido aí no meio. E aqui, galera, estamos com o Ford Thunderbird. Parece que eu lembro de vê-lo, hein? Parece que eu lembro de vê-lo no... Filmezinho. Videogame, sei lá. Ah, lembrei. Isso aqui saiu no Driver. Driver 2. Fala, galera. Aí tem um estandzinho aqui. Garage Vintage Rodas. Nossa, essa aqui. Questionado pra pôr no Opala, hein? Olha essa sogra. Pode ter dinheiro, não. Não adianta ter dinheiro. Eu fico pobre de novo, aí, ó. Se me der o gasto. Olha, aquele mais lindo. Tá louco. Essa aqui é do Eleanor, não é? Isso aí. Nossa senhora. Estamos aqui agora fazer a nossa camiseta pra levar personalizada. E é isso. Eu acho que eu não consegui pegar todos os cascos, senão o vídeo também ia ficar imenso. Mas, muito bacana o evento. Parabenizar a galera da organização aí, porque, vou te falar, viu? Tem a questão de banheiro, tem a questão de banheiro, tem a prata de alimentação ali, o som, a banda que tá tocando é muito boa. É um ambiente muito família. Os stands de vendas de peças de carro, rodas, essas coisas também, muito organizado. Local super limpo. Enfim, galera. Só elogiando o evento. Carros vieram de longe. Muito projeto da hora, vocês viram aí. E é isso. Nos acompanhem aí pra mais vídeos. Não esquece de se inscrever, dar o like. Faça parte da família Carro Online. Um forte abraço. E até a próxima.